Ok Vamos primeiro aqui Que ele vai Provavelmente ele vai fazer a informação sobre Esse comboio aqui Então é isso aí Tô com munição, tô com gasolina Gasolina ainda não, mas tô com água Tá tudo suave Bom, chegamos aqui, mas pelo jeito Essa tiazinha não vai falar nada sobre o comboio Acho que ela vai falar mais Ela vai falar sobre essa estação aqui Então Vamos falar, não vou falar com ela não Vamos esperar Vamos esperar o comboio passar E daí a gente vai no encalço Olha lá galera A comboio tá vindo A convoy A lot of them Their lead truck It carries a great and powerful artifact On its hood Serve us well to wield Such a mysterious force Safado, vamo lá, vamo lá, vamo lá Safado, vamo lá, vamo lá As a发agem, vamo lá Nossa, vamo lá No final um témінون Vamo lá Aham, bão lá G crucial A Chall että O trampa O leader s alsett Vai, vai, Max, vai, Max. Tem a galera ainda aqui, peraí. Eu vou pegar esse coisa aqui na porrada. Nossa, me ferrei demais. Ufa. Vamos para a casa do Marksman. Nossa senhora. Me ferrei demais nessa tentativa aqui. Que pintura. Não tem essa, não. Nossa, meu carro está só no pó. Ae, ele se lascou já. Aqui é Mad Max, cara. Aqui não tem essa, não. Nossa senhora, Max. Calma, calma, calma. Sai daí, sai daí, sai daí. Ufa. Ai, não. Nossa, acho que eu vou morrer. Vixe Maria. Putz. Au. Putz. Morri. Essa foi... Foi o osso. Bom, acho que funcionou, porque está o negócio caído lá. Morri, mas está lá, né? Então vamos lá. Bom, chegamos aqui. Tenha um cuidado. Não há surpresas. Sim, Mad Max. É o meu lugar sagrado. Oh, oh. Nossa senhora. Caraca. Os caras já vêm com... Aqui no Goodgash os caras são mais agressivos, hein. O negócio é usar as balas mesmo. Nossa, o negócio é blindado desse cara aí, hein. Nossa. O negócio é ficar na proteção aqui do carro. Au. Ele me empurrou o carro em cima de mim, não. Não, Max. Nossa, o safado. Nossa, vou morrer de novo. Cadê, 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 cadê? Cadê meu carro? Agora sim. Pronto, matou. Fora dos carros, fora dos carros, esses carros não são nada, né? Deixa eu ver esse carro aqui. Eu acho que eu não tenho esse carro não, hein. Ah, eu vou pegar esse carro aqui pra mim, hein. Bom, vou levar lá no forte e a gente vai pro segundo comboio. Beleza, trouxemos aqui o carro, agora vamos para o segundo comboio. Um segundo comboio, ele fica aqui, então vamos pegar essa partinha aqui, que é a mais próxima. Vamos pra lá. Opa, já estamos chegando na hora certa, hein. Olha lá. Vamos passar aqui. Eu vou chegar na zoeira aqui, vamos lá. Boa, ó, essa aqui foi da hora, hein. Vamos lá. Boa. Boa! Opa! Estourou o pneu de um, eu acho, hein? Ué, cadê o cara? Os caras voltaram? Não dá mais! Vamos lá voltar, vamos lá voltar! Esse cara tá muito zoeiro! Nossa, o carro do Max precisa de uma zoeira mesmo. Vira, vira que eu não mando ele ficar na minha frente. Ah, nossa, o negócio dele tem... Sai daqui! Vai dar um litro aqui! Que loucura! Au! Nossa, que câmera louca! Acelera, acelera, acelera! Pô, esse carrinho tá chato, hein? Não, pra lá! Agora só falta o chefe do comboio aqui. Vai, mais um pouquinho! Agora sim, essa foi, essa foi mais digna, né? Aqui no outro eu fui direto no chefão e esqueci dos outros, daí, né? Todo mundo quer me matar. Essa caveirinha aqui... Aí, já peguei e depois eu vejo qual eu vou colocar direito. Então, os tiãozinho lá, já vou pegar eles na porta, mas já vou direto pro outro comboio já. Não, vou voltar pro Jeet, pra recarregar minha arma. E daí, já vou voltar pro próximo comboio. Faltam dois. Um aqui e outro aqui. Um aqui e outro aqui. Ah! E então quando eu dou. Não, não. Quem é que eu sou safado? Para o que você quer me ajudar? Você quer que essa coisa leve? Você quer deixar essa coisa que passe a você? Pronto. Não sei se eu tenho esse carro, deixa eu ver. Não tenho, mas é melhor eu não me arriscar agora em pegar esse carro, que eu vou esperar o comboio. Fica aqui já de boa, esperando o comboio passar. Se eu deixar aquele carro no meio, pra quando o comboio passar, ele trombar no carro. Vamos lá. Espero que o comboio não passe agora, né? Vamos lá, confio em você, Max. Vamos lá, acelera, acelera, acelera. Isso pode cair. Ixi, comboio, 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 droga, 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 droga. Agora, vamos lá, vamos lá. Sai daqui que você vai entrar na treta errada, hein, cara. Não, sai! Você vai morrer. Você vai morrer. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aff, os caras deram a voltinha já. Vou comer poeira não, esses caras aqui vão se lascar comigo aqui. Aí, se lascou. Nossa, arrancou, arrancou a roda ou não? Não Ah, nossa senhora, que briguezinho Nossa, você vai se encerrar agora Se lascou, se lascou Aí, ó Nossa, tem uns caras passando aqui atravessados Que treta, tretosa No tanque, no tanque, no tanque, sai, sai, sai Nossa senhora Nossa, não, 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 não tirei isso Ah é, vai ter treta, vai ter treta Vai, vai, treta, treta Aí, vai, vai Ah, não Vai, 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 bate aí, bate aí Ah, tinha que apertar A na hora Nossa, doeu isso aqui, hein O problema é que agora eu tô Cadê meu Cadê o chefe da matilha agora Fiquei numa treta nervosa aqui O cara saiu vazado Nossa, tem muito carro aqui pra pegar Cadê o cara? Ah, não Eu vou ter que Eu vou De encontro com ele Vou Fazer o caminho reverso agora Fazer o tiro Mad Max Olha lá Já tá vindo o carro, olha lá Esse é de frente A máquina de guerra não está em lugar Sem ruas Saiah Fiquei na ele Fiquei na frente Fiquei na frente P brewer o negócio Vá 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 Ixi, tem mais um carro vindo aqui. Um cavalo de guerra se atingiu! Ele está vindo! Sua ajuda! Aí um já zarpou já, beleza, agora é só pegar o medalhão aqui. Eu estou procurando para os cairos, os cairos, os cairos e os cairos. Beleza, nossa, só cinco de sucata. Beleza, agora a mesma coisa, voltar para o JIT e reabastecer a arma e ir para o último comboio. Fica aqui, já vou até marcar no mapa aqui para não ter problema. Bom, preciso esperar cinco minutos, então eu já vou ver o negócio da oficina aqui, da decoração de capô. Vou ver quais a gente tem aqui, vou desequipar para ver qual é a diferença que faz. Então esse aqui aumenta o ataque, esse aqui aumenta a defesa, que não tem nenhuma até agora, por isso que... Esses dois dão defesa, tá bom, deixa eu ver. Tá, esse aqui dá ataque também. Como a gente está sem defesa nenhuma, acho que eu vou colocar os dois de defesa agora. E... Acho melhor. Então, instalar. Dianteira. E o outro aqui de defesa. Também. Só que esse aqui na traseira. Ok, então, dois totens de defesa aí. Porque o carro está destruindo rápido demais. E a gente também não tem as proteções, porque ainda a gente não foi para a gutta. Esperar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, chegamos aqui no ponto para o próximo comboio. E... Hummm... O que é isso? O que é isso? Nosso inimigo se aproximam! Quter vai! R$%&&&&&&&&&&mm&&&&&&! Essesse? Um convôio de proporcimentos épicos! Vamo lá Cadê? 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 Deixar um tempo de Pra escorrer na frente Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Está exposto! Ah! O arroz! O líder está exposto! Ele está correndo de volta para o Mali! Deixa eu ver se tem algum carro perto se não passa na mata. Não! Aí! Se lascou! Se lascou! Se lascou! Se lascou! Se lascou! Se lascou! Não! Um menos preocupado! É! Toma na roda! Nossa senhora! Vira a câmera. Ah, eu explico o jogo agora. Beleza. Boa. Não vou instalar nada ainda porque eu não sei o que isso ai dá. Aquele carro já era. Só matar isso aqui. Matar, destruir isso aqui pra ganhar as catinhas de presente. Ufa. Ó, já sai de uma treta ganhando na outra. Tem que me perseguir mesmo ai. Au. Eita! Eu tô capando aqui agora. Fiquei. Nossa senhora! Perdão, está ali um carro aqui. Não está nem para puxar. Nossa, se lascou demais. Esse aqui não devia ter saído do carro. Esse carro eu já tenho. Vem aqui para o JIT. E aqui no menu da oficina, vamos ver o que esse novo que a gente pegou nos dá. Manuseio melhorado. Manuseio é muito bom, mas agora a gente precisa mais de defesa. Vamos manter o que eu já tinha escolhido mesmo. E vamos para o Grifa para trocar aqueles milhões de pontos que a gente tem. Vamos lá. 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 짜ntica e tudo aqui. Bom o que eu fiz aqui, eu coloquei três aqui em longevidade. Metabolismo Que não tinha quase nada coloquei. Três, seis pontos. Julgamento, três. Essência, três. Vontade, três. Adaptação, três. aqui foram 6 pontos de afinação que também não tinha nada e é bom porque é de porrada canalização botei 3 munição coloquei mais um só porque agora com o JIT está de boa e esse aqui intuição não coloquei nada porque é só pra fazer a arma corpo a corpo durar mais e eu gosto da porradaria no mano a mano então eu tirei essa aí provavelmente vai ser uma das últimas que eu vou colocar esses pontinhos do coelho que estou ganhando a mais aqui bom vamos lá volta para o carro bom vou para o JIT agora viagem rápida mesmo não tem muita coisa interessante aqui round one fight que vai receber a Birka que vai ser a Birka . Você ganhou! Você ganhou!